Começando esse vídeo pedindo seu like, seu compartilhamento, seu comentário aqui embaixo. Palmeiras, time poderoso economicamente e que mais uma vez passa vontade na janela de transferências. Como prometido para vocês, esse aqui é mais um vídeo mostrando a incapacidade do Palmeiras na janela de transferências. Palmeirense agora em toda janela, acho que ele não vê a hora dela fechar. Ela está fechando, mas a gente não vê a hora dela fechar para ver se a gente para de passar vergonha, não é mesmo? Então, rapaziada, numa semana onde o Abel está de férias no litoral, o Anderson Barros está de férias desde que ele chegou, a Leila Pereira pelos lados dos Estados Unidos, eu não consigo imaginar que nesse cenário, e as notícias saindo inclusive que é um advogado que está tratando da operação do Santiago Rezi. Eu vou falar assim, é Rezi que fala, porque agora o que resta é orar, não é mesmo, Anderson Barros? Então, para quem está chegando aí, vou pedir para você o seu like, seu compartilhamento aqui. Ontem, inclusive, nós fizemos uma live na Roxinha, se você ainda não conhece o nosso trampo lá, passa lá e se inscreve lá, curte lá, começa a seguir como N-I-O-Q-E-D. Hoje eu fiz essa publicação e eu falei sobre fracasso nessa publicação. Com o entrave por reforço do Racing, o Palmeiras mira plano B. Ou seja, você já parou para pensar que nesses anos aí de Anderson Barros, quase nunca a gente conseguiu contratar o plano A? Quase nunca. O Palmeiras, ele sempre vai mirar vários alvos para chegar no plano B, no plano C, no plano D, e quase nunca chega no plano A. Então, esse entrave seria os valores, novamente, que assustam, né? Inclusive, eu separei aqui também, ó, camisa social Palmeiras. Palmeiras ontem lançou as camisas sociais aí, camisa social Palmeiras. E essas camisas ficaram realmente bonitas e tal, mas os valores delas assustam, né? Os valores assustam de verdade. Valores assustam, o nosso palestra coloca aqui, ó. Olha só. Valores assustam, torcedores ironizam o lançamento de camisas sociais do Palmeiras. O clube lançou uma nova linha nessa segunda-feira, que custa entre R$379,00 a R$399,00. Nada mal, né, para um time que lança camisa social, mas que não consegue fazer uma contratação. Bom, o volante do Huracan, o Josa Novales já falou bem dele algumas vezes. Eu acho que nessas listas que o Josa lança, ele já deve ter falado dele algumas vezes. Mas, rapaziada, eu separei aqui novamente o jogador do Fênix, porque é o seguinte, ele também é um líder, tá? Uruguaio, volante, o Sosa. Eu quero mostrar aqui para vocês o Inácio Sosa, novamente. Porque, quem sabe, o plano B não dá certo, eles já começam a mirar agora um plano C, né? Porque se é para trazer um jogador jovem, aqui a gente está ganhando dois anos em juventude. Porque eu sei, eu entendo que o Santiago, ele é já um jogador de dois anos de profissional. Mas o Inácio Sosa é jogador de Europa já já. Com certeza vai ser jogador de Europa. Então, aqui vai de novo, né, a indicação, ou de novo aqui para a gente abrir um diálogo, para trazer mais opções, né? Porque, se tratando do Barros, é bom a gente trazer opções. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez, se possíveis. Então, se der errado, né, o plano do Palmeiras, quem sabe, com umas 15, 20 opções, ele não consegue trazer pelo menos um jogador. Eu subi aqui também o history do Planeta Futebol, para mostrar para vocês o quão absurdo é isso. Olha só, vou pausar aqui, porque isso aqui merece sua atenção. Um dos clubes mais poderosos financeiramente do Brasil. O Palmeiras investiu menos que times da Grécia, veja só, Dinamarca, República Tcheca e Hungria em contratações de 2023. O Alve Verde contratou só dois reforços, o Richard Hills e o Arthur, que custaram 9,1 milhões de euros. Você vai falar assim, nossa, mas é muito dinheiro, Fernando, 50 milhões é muito dinheiro, Fernando, é muita grana, o Palmeiras vai quebrar e não vai. Não é assim que funciona. O problema é a forma como a gente distribuiu alguns investimentos. Você não investe 50 milha num jogador, para ele ser o seu banco de luxo, e ainda podendo cogitar e emprestar ele para um rival direto, seja o Boca, seja o River. Não é uma situação inteligente a se fazer. Outros quase 40 estão distribuídos no Tabata. Então, se você parar para pensar, desde a chegada do Tabata o Palmeiras teve custos com o salário. Não sei se o time do Catar paga integral. A gente não tem essa informação. E aí a gente emprestou para o Catar, ou seja, mais dinheiro rasgado, mais dinheiro jogado na lata do lixo. São quase 100 milhões jogados na lata do lixo em dois jogadores. Quase 100, mas 80 talvez. 70 e poucos milhões. Em dois jogadores, um é reserva de um moleque de 16 anos, que completou 17. E o outro, o treinador não pensa nele como titular, porque tem um jogador que não é da função, que é titular absoluto, que é o Rony. Então, são situações, quando a gente para para analisar, que vale a reflexão. Ontem, inclusive, a gente soltou um vídeo, tá? Lá no Insta Verde TV. Então, quem não viu, dá uma passadinha lá. Esse vídeo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Também indicando uma outra opção. Para que se der errado uma, duas, três, quem sabe chegando na quinta, na décima, o lento do Anderson Barros traz um jogador. Lembrando, tá? As notícias que saem hoje, a gente pode até atribuir todo fracasso aqui ao Barros, tá? A gente pode atribuir todo fracasso aqui ao Barros. Mas as notícias que saíram hoje colocam que um advogado novamente toma conta da operação. Ou seja, não é o Anderson Barros o homem forte do futebol. Eu pergunto para você que está assistindo. Quem é Anderson Barros? Do que se alimenta? Para que veio ao Palmeiras? Sendo que na hora de negociar, não é ele. E é dentro dessa aleatoriedade que não foi ele também que encontrou o Abel Ferreira. Foi essa descentralização de profissionais, onde tem advogados, empresários, que o diretor de futebol é um inoperante. E eu te pergunto aqui ao final desse vídeo, você que é o guerreiro que chegou aqui no final, eu te pergunto, eu faço duas perguntas para você. A primeira delas, em um cenário na qual o treinador está de férias, folga aliás, e merece, merece folga, a presidente de miniférias. O diretor de futebol não participa das negociações. Qual é a sua esperança ainda antes da janela fechar? Qual que é a sua expectativa ainda para reforços esse ano? Você realmente acha que o Palmeiras está empenhado em trazer jogador? O Palmeiras está empenhado em qualificar o seu elenco? Queria saber a sua opinião. Ou você acha que há um projeto do caos ali no clube para 2024 magicamente aparecer dinheiro para as contratações? Eu acho que é o caminho mais para esse aspecto. Que em 2024 tem contratos já para se definir se vão encerrar ou se vão renovar. E aí o Palmeiras não tem a confiança hoje nos seus profissionais para reformular o time com a temporada em curso. Mais do que isso, a arte da renovação de contrato. Você confia que o Palmeiras vai trazer jogadores nessa janela tornando o clube mais competitivo para o restante da temporada? Ainda falta meio ano, pessoal. Se a gente não se mexer, pode faltar menos de um mês para o ano acabar. Sabia? Porque se a gente não avançar na Libertadores, vai sobrar o brasileiro. Então depende. Tudo depende da ambição do clube. Se o clube tiver ambição suficiente para renovar durante a temporada trazendo mais reforços, mais condição para o seu treinador o nosso ano pode ser um ano. Se o clube não tiver essa ambição tiver engavetando dinheiro sei lá para quê talvez a gente acabe o ano em um mês. Deixe aqui embaixo o comentário. Estamos ao vivo hoje depois de Corinthians e São Paulo pela Copa do Brasil. Deixe seu like e se inscreve aqui embaixo ativando o sininho das notificações você não perde nenhum conteúdo aqui. Conto com vocês. Tamo junto, galera. Boa tarde a todos e valeu.